Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos de volta Segundo bloco do nosso programa Lembrando sempre Nossas redes sociais Sempre bacana pra lembrar né Pra você que agora tá vendo no vídeo também Facebook.com Barra Bandeirada Twitter Instagram Youtube.com Barra Bandeirada Pra você que assina o nosso feed IS.GD.br RSS Bandeirada No Spotify, no Apple Music É só procurar Programa Bandeirada Certo? Vamos agora então falar De MotoGP 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 Algumas das notícias Enquanto a temporada não começa Aliás Temporada essa Que Oficialmente não terá Japão Não terá Grã-Bretanha E não terá Austrália Claro Tudo reflexo Do Covid-19 Não teremos Prova nesses países A Grã-Bretanha Aumentou a restrição Porque o país é o É o segundo com mais casos A Austrália Fechou as fronteiras De forma Quase que total E sabe Deus Até quando E aí a MotoGP Vai fazer a temporada Na Europa Né? Vai começar na Europa E deixar as provas De fora Pra depois de novembro Quando se acredita Já ter uma Normalidade Dizem, né? É Só que Depois eu entro Nesse outro detalhe A dona já declarou Que só vai valer a pena Ir pra outro continente Se tiver público Então todas as corridas São ameaçadas É capaz o campeonato Só ter provas Na Europa Então pra fazer Depois de novembro Pro Japão Já fica mais complicado Começar com o Eric Agora É Três pistas Sentidas Né? O Eric Não Fora Acho que já tinham Caído antes Né? Da Dessa situação Né? Que tipo Não tem mais Não vai ter Não teve grande Não teve grande Da Austrália Né? Quer dizer Cara É fogo Ô Eric Você tá confundindo É MotoGP Não Sim E Felipe Allan Também foi cancelado Sim, sim Mas Assem ainda É Assem cancelou Assem foi cancelado Também Etapa de Assem Foi cancelada Quer dizer E detalhe Assem Vinha Até agora Como a única Vista que tinha Aparecido Em todas As edições Do Do As edições Do Mundial De MotoGP Sim E Não E muito Provavelmente A gente Vai entrar Nos detalhes De pistas Que podem Cair Ainda Deixa eu só Passar Quer dizer Deixa eu Passar Não Deixa eu Chamar o Carlos Primeiro Pra ele Falar Dessas Três Oficiais Retiradas Da temporada De 2020 É uma pena Né O Carlos Três pistas Muito boas Pra moto Carlos Oi Tô ouvindo Não Agora pode falar Tua voz sumiu A voz fica alta A voz sobe Queridos Ouvintes É uma briga A parte De Phillip Island Não fazer parte Doeu Viu Aquela subida Da pista Assim onde você Viu ao fundo Em cenário Paradisíaco Cara Doeu 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 bastante Saber que não vai ter Phillip Island As outras As outras Também doeram Assim como Por exemplo Losail Que a chegada Em Losail É aquela coisa Assim Intensa Diferença Um pelo Um pelinho Cara Muita Austin também Não vai ter É difícil Viu É sobre Austin A gente vai entrar Em detalhes Daqui a pouco Como o GC No vídeo Tá aparecendo Primeiro a gente Vai falar Do Jack Miller Na Ducati Já tá Confirmado Pra 2021 O australiano De 25 anos Vai correr Na equipe Principal Ele que foi Vice-campeão Da Moto 3 Em 2014 Pulou direto Pra classe rainha Fez sua estreia Em 2015 Na LCR Ele espantou Metade Dos Dos espectadores E causou Pessimismo Pessimismo No restante Todo mundo achava Que ele ia ser Um desastre Não só Ele foi bem Como em 2016 Já na Mark VDS Ele se tornou O primeiro Piloto Desde Tony Elias Em Portugal 2006 A vencer Uma prova Com uma equipe Satélite Nenhuma equipe Satélite Sabiu que era Vitória Há mais de 10 anos Ele foi E venceu A prova No GP Da Holanda Na ocasião Aí em 2018 Ele foi Pra Pramac E ano passado Teve um desempenho Bom pra caramba Cinco podes Oitava posição Na classificação De pilotos Estará Numa das motos De Borgo Panigale Oficiais Equipe Oficial Pro ano que vem Carlos Martins Mais que merecido Sim Merecido Mas Me doeu também Um pouco Saber Quem foi O O escolhido Pra sair Tudo bem Vou falar um pouquinho Depois sobre Pra onde vai Mas doeu Ver o Petrute Sair Porque o Petrute Fez um excelente Trabalho Na Ducato E aí Eric No braço MotoGP Sim Muito bom Realmente Já que Mira na Ducato Já Já tá Tipo assim Já demorou Pra finalmente Ele conseguir Ele conseguir Chegar numa equipe De fábrica Principalmente Considerando As circunstâncias Dele Que ele Ele passou Por uma Uma situação Muito De ter que voltar Pra Ter que voltar Pra Pra segunda divisão Não 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 Você confundiu Um cidadão Eric Errei Errou Quem Que voltou Que voltou Que desceu De seu categoria Pra voltar Ah tem um monte Menos o Jack Miller Achava que ele tinha voltado Não Jack Miller nunca Correu na Moto2 Moto2 Pra ele nem no videogame É? Sim Vou até verificar aqui agora Oi? Eu vou até verificar aqui agora Pode verificar A vontade Carlos E pode falar Com tudo isso É quase certo Que o Danilo Petrucci Vai pro Superbike Sim, sim Foi como a gente Disse na Na live Que a Ducati Tava pensando Em fazer O Dream Team No Superbike Petrucci Barra Reading A chance exige E a chance é bem grande Disso Disso acontecer É gente Falei bosta não Ignora Falei bosta O Petrucci É um dos poucos pilotos Aquele que você vê assim Por exemplo Você fala um Você remete ele A uma A uma Por exemplo É a mesma coisa Se perguntar Mansell Todo mundo vai lembrar O Williams Poucos vão lembrar De ele na Ferrari Fora o Eric Que é um Ferrarista Ferrarista louco Nem eu lembrava Nem eu Ferrarista Lembro do Mansell Do Ferrari Às vezes E olha Que o Mansell Fez palavras memoráveis Pela Ferrari E amiguinho Né? Uma coisa Mas se você pensa Por exemplo Mansell Você pensa Williams Petrucci Você vai pensar Ducati Né? Logo de cara E se formar Esse Dream Team Que vem Tem uma dupla forte Pra desbancar o Rare E pra ensinar Pro Alvoro Bautista Como se fica na pista Né? Verdade Olha Ai ai Eric Fala tu Se nós já tivemos O cancelamento De Monteg Silverstone E Philip Island Nós temos Três outras Provas Sob risco E muito risco Austin Bernot E temas De Rio Ondo É Só que Eu não sei Se Bernot Tem a ver Com Com a história Dezessete Que não tem mais Né? Tem Uma das Todo ano É aquela ameaça Sobre Bernot Justo o melhor Circuito da MotoGP Ai 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 Cara eu Abra Vai E o caso De temas De Rio Ondo O problema É o seguinte Vir pra cá Só pra correr Na Argentina Não compensa É Ah mas tem Austin Austin não vai rolar Não vai rolar O circuito Está Praticamente Falido Muita gente Foi demitida Como é que é o negócio? Sim Muita gente Da administração Do autódromo Foi demitida A empresa Que cuida Do Do circuito Das Américas É Vamos dizer assim Vai entrou em concordar Tá aqui O último passo Antes de pedir falência Muito provavelmente Não tenhamos mais O circuito Das Américas Acabou de ser construído E já tá nessa situação Isso Carlos Martins Porque O circuito Das Américas É o único Único Em toda a história A sediar No mesmo ano Fórmula 1 IndyCar E MotoGP Então nessa situação Você imagina Outras praças Por aí Cara E olha Que Austin Veio Tinha Uma boa estrutura E olha Que tem Vista Por aí Venga Que só Sentido Fórmula 1 E ainda Mantém Isso Muito complicado Bernal a gente sabe Né Bernal Todo mundo Fica naquelas A República Tcheca Ainda não Apesar de ter Controlado muito bem Os casos de Covid Mas Não consegue controlar O gênio Do cara Não Não Eu digo em relação A Não Agora falando sério Mesmo É Sobre Os cuidados No país Então também Tem tudo isso É o que vai acontecer Né E Sobre temas De Rio Onde Tem um outro Probleminha Gente Qual Diga Ahn Não Eu não gosto muito de usar essa palavra Tá gente Mas eu vou usar Herança maldita De Maurício Macri Que afundou a Argentina Pediu empréstimo pro FMI E agora tá tudo na conta Do Alberto Fernandes Que tem até o fim desse mês Agora de junho Pra Pelo menos Acertar O Rombo De 323 Bilhões De dólares Que a Argentina tem Sendo 65 bilhões Com credores Privados Que tomaram de assalto O país Nos últimos Quatro anos E agora cobra conta Pra quem não deve Cobrar conta O governo declarou Que o objetivo É não pedir Um novo empréstimo Pro FMI Porque você sabe Que FMI É pior que a morte Então Talvez Só tenha prova Na Argentina Se tiver público Talvez Situação complicada Né gente Aí Aí Ferrou Aí 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 Não dá Não Aí é meme Aí é muito meme Isso Por aí né Carlos Bem complicada a situação O som Tu vê que a gente A gente ficou até Ficou até Xoxo Ficou até xoxo Mas não tem Não tem Não tem Não tem Não tem É isso É uma pista Bacana É uma pista Que todo mundo gosta É uma pista Que Que Né Que a gente Tá sempre Né A gente gosta De ver corrida lá E não vai ter Por causa de Treta política Ah que lindo É Se fosse treta política É bom Ficar quieto Eu Eu não vou Não vou Perturbar Os ouvidos Incompetência Mesmo Daquele imbecil Mas tudo bem Sejamos Sejamos Polidos Não Ah eu ia falar Um negócio Não Agora eu vou ser Polido Para não falar O que eu estava Pensando Vamos mudar De assunto É a coisa Tá feia Vamos lá Então gente Hora Da Fórmula 1 Não sei o que está pior A situação da Argentina Ou minha garganta Mas tudo bem As notícias Da Fórmula 1 As últimas É bom que eu tenho Notícias do mês inteiro Para a gente falar Eric Vamos lá Carlos Sainz Na Ferrari Olha Rapaz Definitivamente O Leclerc Primeiro piloto Ok Carlos Você pensa igual Carlos Sua voz não sai Carlos Martins Só para te avisar Continua Vamos lá Essa dupla Agora Leclerc Leclerc Sainz Na Ferrari Assim Eu vejo isso Eu posso Ser muito Ser meio ousado Talvez Será que eles estão Tentando Tipo assim Começar A preparar O Sainz Para o caso Do Leclerc Como é que eu vou explicar isso Tentar fazer o Leclerc Ser o primeiro piloto Da Ferrari E o Sainz É E o Sainz Segurar Segurar O O Segundo lá Até a hora Que o Leclerc Resolver Sair E o Sainz Assumir Será É uma teoria Insana Isso Mas E o bom É que isso Acaba gerando Gerou Um efeito Dominó Total Na Fórmula 1 Sim Eu vou entrar Nesse Detalhe Daqui a pouco É Carlos Tá ouvindo agora Carlos Carlos Acho que o Carlos Não tá O Carlos Não Caiu Carlos Martins Despencou Pênalti Para a Ponte Preta Eric Oi Continuando O efeito Dominó Daniel Richardo Na McLaren Fazendo A terceira Dupla Até hoje Na história Da Desde que o formato Da numeração Foi alterado 2014 Que Que uma equipe Que tem Números consecutivos Primeiro foi Primeiro ano Foi a Toro Rosso Com 25 26 Do Do Kvyash Não lembro Quem era o outro Acho que era o Jair Kvyash Não lembro agora Quem era E naquele mesmo ano Foi a Keita Arranco 910 Do Eriks E do Kobayashi E agora Temos a Marcarada Com 3 E 4 O 3 Do Richardo E o 4 Do 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 Lando Norris Ah meu Deus Agora que me Ocorre O menino Que não tem O menino Que não tem Períodos Cobianos Juntando na equipe Com o Daniel Richardo O cara mais troll Olha se não ganhar Corrida Isso vai dar muito ruim Se não ganhar Corrida Pelo menos Risada vai ter Cara Isso vai dar Muita Creta E o O pontapé Dado pelo Pontapé É modo de dizer Do Richardo Saindo da Renault E para a McLaren É uma baita De uma evolução Que ele faz Depois de ter Feito a Desevolução De ir para a Renault Carlos Martins E essas mudanças Na Ferrari E na McLaren O Carlos Não está ouvindo a gente É ele continua Não ouvindo a gente Que legal A gente fica tipo Anos Para Sem poder Passar Bandeirada É quando a gente Finalmente consegue Dar esses memes Aí meu microfone Dá pipoco Também Vontade de atirar Essa porcaria Longe Normal Acontece Cara Mudo Ele estava no mudo Não Continua mudo Ele mutou o microfone Não Ele mutou o microfone Só que Esqueceu de desmutar É Vamos ver se agora voltou Eu não estava ouvindo vocês Aí eu já voltei Pronto Ok Então fale sobre Carlos Sainz E Daniel Richardo Bom Referente a Carlos na Ferrari Então soubata Uma declaração Pessoal de O que? Hum Como é o Do matador O Do Ferrari Naquela cor Lector Patrol, vai ser a quebrinha do público que o Laren vai ganhar bons dividendos com essa dúvida que bota certeza que a experiência de Richard, a atividade dele vai render bons pontos também quiçá melhores do que a última temporada do pódio de Sainz Ah, não duvido, com certeza Eric aí a Renault não a equipe, a empresa mesmo chega pro governo e diz que precisa de 5 bilhões de euros pra não quebrar pelo menos a equipe foi mantida, pergunta que não cala, até quando? segunda pergunta que não cala, quem vai pro lugar do Richard? não teve ninguém ainda fechado não? não será que eles vão desenterrar o Huckenberg? não já procuraram um certo piloto aí que vai ganhar bilhete azul fim do ano é, capaz sim, queridos ouvintes Valtteri Bottas está meio apalavrado com a Renault meio e na Mercedes é quase certo que em 2021 a dupla de pilotos será Lewis Hamilton e George Herschel George Herschel deu bem pra caramba sim 2 anos ele está fora as vitórias que tá tá comendo pão que o diabo nem fala velho nem fala isso me faz lembrar inclusive a a equipe do a equipe do 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 que cara é é é meio triste isso é triste de mais você ver uma equipe uma equipe como a Williams é é é nessa situação é muito triste é mas você lembra que a gente falou que era muito estranho esse patrocínio que a Williams conseguiu desde o ano passado da Rocket que já que já regaram já que já caiu fora lógico óbvio eles não pagaram a Williams falou assim ó cadê o dinheiro ah não vai rolar tchau simples assim eu quero ver eu quero ver na hora em que voltar as corridas no máximo a Williams vai ter o patrocínio da Sofina que é a empresa do do papai do Latife e da Lavaza que é uma das marcas da da Sofina que é de café muito conhecida na na Europa não isso se o a vaquinha do pessoal do Reddit não resolveu o problema né já pensou se dá certo cara é claro assim é aquela parada a gente é o que eu falo a gente torce obviamente né pra pra que pô que a Williams é a última né é a última sobrevivente das garadistas tipo de uma tipo assim de uma leva que tinha que tinha Tyrrell que tinha Lotus que tinha a Brabham tinha não tem mais só sobrou a Williams agora a Williams é a última delas é o último foco de resistência desse do pessoal que que corre e que bota os carrinhos pra rolo porque ama isso e tipo diríamos 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 que a McLaren era a penúltima né só que a McLaren se modernizou entre aspas nesse ponto é mas querendo ou não ainda mesmo tendo saído no fim de 2018 a McLaren ainda paga dividendos mas a Rondelle e ainda tem dedo da família Ogé na vamos colocar aí que McLaren e Williams ainda são as duas últimas exatamente mas a Williams ela tem mais aquele espírito mesmo garagista e talvez esse tenha sido o maior problema da Williams né porque é sabe aquela coisa de nego que não quer delegar poderes pra ninguém tipo eu que mando e vocês que façam quase por aí acabou sendo esse o principal né o principal o a a a a a a a a a da casa de groove né sim muito complicado o Eric oi coloca o comentário do Carlos Fonseca pra gente tocar no próximo assunto da Fórmula 1 e a gente ainda tem que falar das regras ai meu Deus vamos correr um pouquinho gente pra onde que vai o Vettel como esse o Crutch em casa ou ir pra outra categoria minha opinião ele vai pra Fórmula E eu até responderia só que o PG3 não nos permite saiu até papo de que talvez ele a Mercedes Mercedes ah cara assim Mercedes ele ele e o Hamilton na equipe Mercedes pra colocar assim uma última dança pra tipo colocar ele e Hamilton igualdade de equipamento deu certo stand mais um não deu tchau e sem contar que a gente não falou um certo nome que você falou de retirada cinzas o Hulkenberg você viu quem falaram também de colocar na Renault sim a gente falou Fernando Alonso o próprio não falamos mas vou te falar jogaram o nome do Alonso pra uma última dança ainda também cara Alonso Alonso na Renault cara acho que tipo assim acho que é o único é o único lugar onde não odeiam ele o problema é que ele vai fazer o que na lá a não ser que seja pra servir de garoto propaganda da empresa porque com 5 bilhões você imagina o o o quanto que a empresa não vai sofrer demitindo uma leva de gente que tá prometido sei lá quantas dezenas de milhares de demissões e pagar um salário astronômico pro Alonso ah mas eu acho que o Alonso ele nem iria aceitar salários eu acho que ele iria meio que um salário não doce duvido ele que ele correu da car pela Nissan quer dizer Nissan ou Escambau Toyota mas aí ele correr pra Toyota Toyota ou Nissan montar um carro pra ele ele não pensa duas vezes não viu ah lógico que não ele é igual Rubinho tá com uma coisa com Fórmula 1 que pelo amor de Deus pessoal as novas regras pra Fórmula 1 a partir já do ano que vem e muita coisa bacana pra ser colocada ó só vai começar em 2021 e vai indo essas mudanças até 2025 pro ano que vem já vai ter o congelamento do chassi então quer dizer quem fizer chassi ruim vai sofrer 2021 com chassi ruim câmbio componentes mecânicos estruturas de impacto e unidades de potência o sistema de token foi desenvolvido pra permitir um número muito limitado de modificações de acordo com as necessidades específicas dos competidores isso aí inclui a McLaren que vai ter motor Mercedes a partir de 2021 então ela vai precisar mudar algumas coisas no seu carro foi autorizado peso mínimo do carro também foi alterado subiu pra 749 quilos ainda se fala alguém sugeriu que tivesse esquema de lastro mas até agora nada a mais esperada claro a redução do limite de teto orçamentário em 2021 vai ficar em 145 milhões de dólares e pra 2023 base barra 2025 vai cair pra 135 milhões de dólares então vai baixar mais ainda e todo mundo assinou dessa vez ninguém choramingou Erick Von Draxler e Carlos nem a Ferrari choramingou tava choramingando mas aí foi convencida nada mais justo essas mudanças em tempos de pandemia você pensar em gastar pouco dinheiro né Erick e até porque né principalmente é bom ainda mais agora que teve muita equipe inclusive que teve que investir uma grana boa construindo equipamentos pra 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 lidar com o coronavírus acho que a McLaren fez fabricou respiradores não lembro não lembro com outras equipes que chegaram a fazer mas a McLaren é isso que fez construiu respiradores pra isso quer dizer todas as equipes estavam envolvidas nisso todas a Ferrari fez a Ferrari tava fazendo as válvulas de respiradores quer dizer as equipes tiveram que desviar eu vou não tenho errado mas que não é no sentido errado as equipes tiveram que redirecionar recursos pra isso quer falar bonito Erick tiveram que focar seus recursos ah ficou menos pior é verdade Carlos pode falar não você pode falar bom é referente a essas mudanças de teto orçamentário a gente só vai até até uma boa pra poder salvar isso com isso com esse teto a Renault conseguiu salvar mas devido a essa crise astro teve fechar fechar unidades também fechou uma unidade na espanha uma a gente vai fechar uma na China quebra-pau e referente a gente vai ter que ver na Áustria como vai ser tanto na Áustria alguma outra prova além de prova de alta velocidade da Áustria um circuito travado para tomar parâmetro os carros que vão passar bem 2021 e os que vão penar apenas lembrando que o novo regulamento da Fórmula 1 novo carro ficou para 2022 por conta dessa pausa toda que a gente teve vamos intervalo então gente daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais fiquem por aqui que a gente já